E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer algumas sugestões de apostas para os jogos da Sul-Americana e da Libertadores. Jogo esses que acontecem nessa terça-feira, dia 23 de abril de 2024, beleza? Talvez esse seja o meu primeiro vídeo aqui do ano de 2024 que eu estou gravando para vocês, então deixa o like, deixa o seu comentário no final da descrição, nos comentários. E também vamos ver se a gente consegue ter uma margem de acerto bacana nesse retorno de palpites aqui do canal. Começando aqui pelo jogo do Union La Calera contra o Cruzeiro. Nesse jogo aí o Cruzeiro entra como favorito aqui nas odds, 1,90 como visitante, ele vai para o Chile jogar essa partida. Se a gente puxa aqui a tabela de classificação, o Union La Calera está em segundo com a vitória e uma derrota e o Cruzeiro dois empates. Ainda não perdeu, ainda não venceu na competição. E esse jogo fora de casa eu acho que é complicado a gente apostar fora de casa aqui a favor do Cruzeiro. Um mercado que eu gosto é o mercado de poucos gols, visto que o Cruzeiro fora de casa ele geralmente não marca muitos gols. Sempre naquela, né? O Cruzeiro é um time que empata muito e esse jogo é um jogo que eu acho que vai dar empate também. Vai ser mais um empate aí do Cruzeiro. O Union La Calera dentro de casa também dificilmente vence. Então o abaixo de 2,25 gols é a minha sugestão de aposta, beleza? Abaixo de 2,25 gols. Se a gente puxa aqui essa odd aqui, para vocês verem como é que está a cotação. 2,25, 1,90, 1,95 a depender do site que você aposta. Depois nós temos aqui Atlético Mineiro contra o Penharol e nessa partida aí o Atlético Mineiro entra como favorito. Na tabela de classificação é um time que tem duas vitórias, venceu fora de casa o Caracas e dentro de casa o Rosário. O Penharol perdeu do Rosário fora de casa e venceu o Caracas por 5x0 jogando dentro de casa. É um jogo onde o Atlético Mineiro realmente é favorito, acredito que ele vença. Então minha sugestão de aposta aí é a vitória do Galo jogando dentro de casa. Depois nós vamos aqui para o jogo do Cuiabá, é o Desportivo Garcilaso do Peru contra o Cuiabá. Nessa partida aí nós temos odds bem equilibradas, 2,80, 2,10. Na verdade o Garcilaso tem um leve favoritismo aqui nas odds. A linha do jogo é menos 0,25, mais 0,25 a favor do Cuiabá. E para esse jogo aí eu vejo uma tendência para gols. Se a gente puxa aqui a média de gols feitos e sofridos das equipes é um pouquinho alta, principalmente o time peruano. Olha só, últimos jogos dentro de casa 5 gols, 5 gols, 3 gols, 4 gols. Então acredito aí que pelo menos 2 gols saiam. E nós temos o Over 2 aqui com odds de 1,60. Então esse Over 2 com odds de 1,60 já fica interessante. Saindo 2 gols a aposta é devolvida. Saindo menos a aposta é perdida e saindo 2 gols ou mais, 3 gols para cima, a aposta é ganha. Então eu acho bem interessante essa opção de aposta. É a sugestão que eu deixo para vocês. E por último aqui nós teremos o Argentino Júnior contra o Corinthians. Esse sim. As odds estão bem equilibradas aqui, 2,90, 2,80 de um lado, 2,40 para o outro. Então o Corinthians... O pessoal, na verdade, esse jogo aqui, o pessoal das odds, os odd makers estão acreditando que seria um empate. Por isso que as odds estão nesse nível. E para esse jogo aí eu vejo uma tendência... Olha só. O Corinthians fora de casa. É um time que marca poucos gols, né? Argentino Júnior dentro de casa. É uma equipe que geralmente faz gols. Então acredito aí no mercado para Over 2 gols. Sendo uma boa opção de aposta. Está 1,75 aqui na Betano. Se você ainda não tem conta para apostar... Vou deixar alguns links aí na descrição do Aposta Ganha, que tem boas odds. Da Super Bet também, que tem boas odds. E um bom bônus, primeiro de aposta. Para que vocês possam realizar as apostas de vocês, beleza? Essas são minhas dicas. Minhas dicas. No jogo do Cruzeiro, Under 2,25 gols. É a linha asiática de gols. Atlético Mineiro para vencer. No jogo do Cuiabá, Over 2. No jogo do Corinthians, Over 2 gols. Beleza? Então, entradas individuais. Todas as odds eu sugeri acima de 1,60. Entre 1,60 e 1,90 as cotações. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. E vamos ver se eu consigo manter a rotina aqui de trazer sempre um vídeo por dia para vocês. Beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.